Vamos falar aqui, tem muita coisa, olha, o caso Dom e Bruno, Dom Filipe e Bruno Pereira, nós tivemos ontem a confirmação, a Polícia Federal, ela fez uma coletiva de imprensa confirmando que ambos pescadores foram presos, aqueles criminosos, ambos confirmaram, confessaram o crime, crime bárbaro, assassinato dos dois, com requintes de crueldade. Pode pôr na tela, Freitas, por favor? Então a PF deu detalhes, contou inclusive que eles levaram os investigadores até a região, até o local que dista ali mais ou menos uns 3 quilômetros, mata dentro, então houve uma tentativa deliberada de ocultação de cadáver, isso tudo vai pesar no processamento de ambos e condenação, ambos agora réus confessos, então a perícia ainda trabalha naturalmente na identificação do que restou dos corpos após eles serem esquartejados e incinerados. Então é necessária a perícia para naturalmente confirmar aí e isso entrar no laudo da investigação. Bom, hoje já tivemos a notícia de que há pelo menos mais três suspeitos, tá? Mais três suspeitos. Um acabou de ser alvo agora à tarde de uma ação de busca e apreensão, a gente não tem ainda a identidade, não foi ainda divulgada a identificação desse suspeito e há a hipótese de um mandante, embora um dos pescadores, um desses criminosos, né? E aqui a gente fala pescadores porque eles são pescadores do crime, né? Estão ali pescando para abastecer o PCC, Família do Norte, o crime organizado. Ainda a gente ainda não sabe a que organização criminosa eles são associados. Talvez, não sei se saberemos, né? Porque a gente está com a Polícia Federal tão aparelhada, Ministério Público tão aparelhado, que fica difícil ter confiança numa investigação realmente independente. Especialmente uma investigação envolvendo mineração ilegal, garimpo ilegal, extração de madeira, crimes que são, que têm sido, de alguma maneira, protegidos pela atual administração. Então, Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, disse hoje à Polícia Federal que não houve mandante, tá? Não houve mandante. De qualquer maneira, as investigações permanecem em relação a esses outros três suspeitos, e todas as circunstâncias, e eu espero que a investigação tenha desdobramento. Ela não se restringe apenas ao ato em si, à morte, ao assassinato do jornalista e do indigenista, mas também a se aprofundar. É necessário que a investigação se aprofunde, naturalmente, obviamente, precisa ser aberta a um novo inquérito, para que a gente entenda a que organização esses criminosos pertencem, quais são os crimes que estão sendo cometidos ali, a busca de outros responsáveis, outros integrantes, porque é preciso deter essa gente, é preciso parar com isso. A mulher do Dom Filipe se manifestou, assim como a do Bruno Pereira também, é tocante, claro. Agora podemos nos despedir, ela disse, numa nota. Muito difícil, realmente, o momento para a família, para os familiares, para os amigos. Nós já tivemos outros casos na região, casos que não ganharam relevância. Desta vez, como tem o envolvimento, tivemos a morte de um jornalista britânico, aí você teve a chance de ter um assunto mais, vamos dizer assim, repercutido. Então, nós temos, inclusive, menções nas redes sociais, no Twitter, mas em 100 países houve menções a este assassinato, em 100 países, a esse crime brutal. E isso é muito importante, porque não pode ser mais um crime. É preciso que haja uma reação nacional e internacional, realmente enfática, para deter esses criminosos, que, como vocês que nos acompanham aqui no Papo Antagonista, sabem que isso integra aí uma holding criminosa com atuação na região e movimentando bilhões de reais. Então, tem muita gente poderosa por trás, muita gente grande, muita gente graúda. E a gente vai puxando a pena, o fio desse novelo, a pena desse galinheiro, porque, com certeza, a gente vai descobrir muita coisa ainda, vai descobrir muita gente ainda. Já há defesa, já tem gente defendendo que essa investigação, que haja uma investigação independente, inclusive. É lamentável também isso, por quê? Porque a PF, o Ministério Público, os órgãos que têm a responsabilidade dessa investigação, justamente por estarem aparelhados, perderam a confiança da população, da sociedade. É preciso que vocês que integram a PF, que integram o Ministério Público, que integram as Forças Armadas, vocês trabalhem internamente para resgatar essa confiança da sociedade. Vocês são instituições de Estado, não de governo. E a gente tem que bater muito nisso, por quê? Porque todo governo que chega, ele tem essa tendência autoritária de se apossar, de se infiltrar, de ter o controle, ter o domínio sobre essas corporações, esses órgãos. Então, é importante que vocês não se deixem seduzir também. Porque como é que ocorre essa cooptação pelo poder? Ela acontece justamente com a oferta de cargos, de privilégios, de acesso ao poder. Então, o delegado que fala assim, não, agora, isso começa já na campanha política, quando são designados os delegados para a proteção do candidato, esse delegado acaba criando uma relação com o candidato, como aconteceu com o Bolsonaro. Uma vez que ele foi eleito, ele convidou esses delegados e os agentes que trabalharam na sua proteção, os convidou para integrar o governo. Um, inclusive, virou chefe da Agência Brasileira de Inteligência. Agora também deve disputar algum cargo, que foi o Alexandre Ramalho. A mesma coisa aconteceu na Polícia Federal. Então, assim, isso é muito grave. Por quê? Porque é preciso que a própria corporação crie mecanismos de blindagem e impeça esse tipo de cooptação. Então, o sujeito ali trabalhou três meses numa campanha e já está errado. Essa equipe tem que ser substituída, tem que haver um rodízio. Não pode ser a mesma equipe. Então, inclusive, você pode colocar equipes que se revezem entre os candidatos, porque a polícia é uma só. Então, fica a sugestão, justamente para que não haja essa cooptação. Não se deixem deslumbrar pelo poder, pelo acesso ao poder. A responsabilidade de vocês é muito maior. A responsabilidade, a missão institucional de vocês é gigante, é muito maior do que qualquer mandato. Ela é histórica, né? E ela ultrapassa diversos mandatos. É preciso que vocês tenham consciência sobre isso. E aí Tchau, tchau.